Música A Escola do Legislativo realizou nesta quarta-feira a palestra Políticas Públicas Necessárias em Favor dos Não Humanos Um Olhar para Todos os Animais, Sejam Eles Domésticos ou Não A atividade foi ministrada pelo advogado especializado em Direito Animal, Civil e da Saúde, Marcelo Turra Ele passou a se interessar pelo assunto quando adotou dois cachorros abandonados e entendeu que eles fazem parte de todas as ações da sociedade De acordo com o último censo do IBGE, o Brasil tem hoje mais de 140 milhões de animais de estimação Cães, gatos, aves, peixes, répteis e pequenos mamíferos e ocupa o terceiro lugar no mundo em número de pets No Rio, são 6 milhões e meio de bichinhos domésticos Não existe uma estatística oficial dos animais em situação de rua Para o advogado, que é também assessor jurídico, sobre o tema na Câmara Municipal do Rio É preciso que governos e casas legislativas se debrucem para pensar e repensar as políticas públicas em relação ao bem-estar dos animais É de suma importância que o poder público, em todos os níveis, eles dêem atenção a essa população de seres errantes Animais que estão em situação de rua ou que até mesmo são tutelados por pessoas em situação de rua Então, políticas públicas como, por exemplo, um censo para se descobrir efetivamente o quantitativo de animais que existem Errantes e que são tutelados pelas pessoas em situação de rua É importante porque nós vamos fazer com que programas de saúde pública, de vigilância sanitária e bem-estar animal Eles possam ser efetivados, inclusive a questão da esterilização desses animais E os cuidados médicos veterinários Atrelado a isso, existe também uma necessidade urgente de serem implementados hospitais públicos 100% gratuitos Que vão fazer com que o abandono, a falta de interesse por adotar animais Eles deixem de existir O advogado alertou que maltratar cães e gatos é considerado crime por lei federal desde 1998 Segundo ele, em 2020, uma outra lei aumentou a pena de três meses a um ano de detenção Para dois a cinco anos de prisão, além de multa e proibição da guarda Se o animal morrer, a pena pode aumentar em até um terço Marcelo destacou outros problemas recorrentes enfrentados por eles Discutimos muito a questão da exploração animal A questão da utilização desses animais em rodeios, em atividades circenses Em eventos desportivos São situações que deixam bem claro que esses seres, esses não humanos são explorados E a nossa ideia é que um dia a exploração dos não humanos ela deixe de existir A coordenadora da Escola do Legislativo destacou a importância do tema sobre os animais Para ajudar a conscientizar a população E anunciou que a próxima palestra vai abordar outro assunto também importante Dessa vez, sobre mudanças climáticas Em primeiro lugar, a gente quer iniciar uma capacitação sobre educação climática Como é que nós, enquanto seres humanos, podemos contribuir para minimizar os impactos De toda essa transformação do clima e de tudo o que essas transformações já trazem Para o ambiente das cidades e para o ambiente rural Então a gente já vê muita questão de desabamento, enchente, queimadas Enfim, como lidar com isso e como diminuir o impacto da ação humana Para que essas mudanças climáticas não sejam tão graves, não causem tantos problemas Então o primeiro passo que a gente vai fazer é essa educação climática Conhecer sobre o clima e entender essas mudanças E para o ano que vem, aí a gente já está programando um curso mesmo Com três dias de duração, onde a gente vai se aprofundar no tema das mudanças climáticas E das políticas públicas Então na sexta-feira é uma degustação em que a gente vai fazer atividades de 10 às 13 Iniciando a educação climática Música 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 Música